É uma alegria muito grande Um dia muito importante para a nossa cidade Para a região do Bico do Papagai Em primeiro lugar, a inauguração desta feira do produtor rural Que homenageia um grande amigo meu, Oswaldo Mariano da Silva E o governo do estado Representado neste momento pelo nosso senador Eduardo Esqueira Campos Secretário das Relações Institucionais Acompanhado de deputados estaduais Também presente o meu irmão e deputado José Bonifácio Secretário de Estados Que eu tenho a honra de ter vários amigos Como a Gemiro Costa, filho desta cidade Tem contribuído muito com a nossa cidade Vereadores e prefeitos, vice-prefeitos De todo o Bico do Papagai Meus secretários estaduais Aqui eu mando um grande abraço E o povo da minha cidade Que desde as sete horas da manhã que estão por aqui Senador Eduardo Nós estamos festejando e um dia Que é feriado nacional é bom para se festejar uma grande obra Uma grande obra do município E ainda outra grande obra do estado Que são os tratores equipados Para que o nosso produtor O mini produtor O pequeno produtor Possa receber a sua terra arada Graveada para fazer A sua roça e produzir o seu arroz e o seu milho A importância deste evento Faz lembrar Os outros governos de Siqueira Campos Que foram ambulâncias, tratores e muitas outras coisas E agora já com o governo se recuperando financeiramente Já traz essas máquinas Que não só é para nós do Bico do Papagai Mas para 139 municípios do estado do Tocantins E o governo nos alegra muito E os prefeitos aqui presentes nos alegra muito Porque quase todo evento Senador Aguas, secretário Vai para Aguatins E através do nosso secretário de agricultura Que é meu amigo Café Nós conseguimos trazer este evento de entrega Para os 25 do município do Bico do Papagai Para Tocantinopo O dia da inauguração desta grande obra Tocantinopo é a cidade mais velha do estado Do Bico do Papagai 155 anos E nós vamos fazer com que Senador Essa cidade cresça cada vez mais Aqui nós temos essa obra da feira Temos uma Uma creche que foi inaugurada Há três meses E temos um colégio Foi inaugurado aqui há três meses E eu já convido a população para essa inauguração E agora lançamos a pedra fundamental Daquela que é a nossa maior riqueza Que é a UFT Que está ali naqueles palmeirais Senador Que você vê daqui A futura localização Do campus da UFT De Tocantinopo Para trazer mais custos para o nosso público Então não deixa de ser um dia muito feliz Para mim Quando inauguro esta obra Quando recebo os meus companheiros prefeitos Que todos sabem as dificuldades que estão Quando recebo secretários, deputados E recebo um grande amigo Que sempre me ajudou Na minha vida política Que é o Senador Eduardo Esqueira Campos Através de seu pai também Nosso grande governador Por isso gente Hoje O meu coração se alegra Se enche de emoção E receber principalmente vocês E agradecer a Deus Por me dar essa oportunidade De estar fazendo Essa grande concentração popular E recebendo essa gama de homens Que tem a responsabilidade De conduzir O destino do Estado E dos municípios vizinhos Só de Tocantinópolis Senador Tem seis cidades Que foram desmembradas aqui Cachoeirinha Lusinópolis Lusinópolis Palmeiras Aguianópolis Tassinópolis E Maurilândia E nós temos o orgulho De receber aqui Os nossos irmãos Ou os nossos filhos Talvez Que foram a cidade Que foram desmembrada Da nossa cidade Do nosso município Tocantinópolis Ficou muito reduzida E aí Se tornou uma cidade urbana Mas Deus sabe o que faz E colocou na hora dessa Que se reduziu o município Um grande homem Na prefeitura Que foi José Pondifasto Que construiu Seis mil e trezentas casas E fez com que essa cidade Se tornasse a maior cidade Urbanamente Falando do município Do Estado Tocantins Quer dizer Nós nos alegramos Senador Estamos alegres Por você estar aqui Estamos em festa E vamos continuar em festa Até de madrugada Porque além de gostar De trabalhar Eu também gosto De festejar Quero festejar com vocês Um abraço Que Deus abençoe a todos E muito obrigado Obrigado